A ideia de que um ateu não diria graças a Deus não tem, a rigor, nada a ver com essa história de dizer que alguns ateus são graças a Deus. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue organizar uma resposta possível a essa pergunta, que me parece uma pergunta um tanto elementar no sentido filosófico. Antes de tudo, a gente deve lembrar que a expressão graças a Deus é uma interjeição. Assim como em inglês, durante muito tempo os americanos falavam gash, que é uma corruptela da expressão gash, certo? E comumente usada como interjeição, os religiosos, muitas vezes sendo excessivamente simples filosoficamente, acham que pegam os ateus quando os ateus usam a expressão como graças a Deus. E veja, eu muitas vezes já me defini como uma espécie de ateu não praticante, no sentido de que eu não acho que o ateísmo, eu não prego o ateísmo. A minha condição é uma condição mais orgânica, no sentido de que é sem querer. Não é uma forma de que eu acho que uma pessoa... Sabe aqueles raciocínios assim, não? Ah, então Adão e Eva, de onde vêm os filhos? Como eu conheço uns ateus broncos que fazem assim? De onde vieram os filhos e as filhas que casaram com os filhos de Adão e Eva, se todo mundo vieram de Adão e Eva? Então a Bíblia está errada, logo Deus não existe. Eu acho a pergunta como um ateu fala graças a Deus, simétrica a esse tipo de raciocínio contra os ateus, contra os religiosos, melhor dizendo. Quando você põe em dúvida a existência de Deus, porque haveria inconsistências na narrativa bíblica, quando é óbvio que qualquer religioso minimamente organizado sabe que a narrativa bíblica é em grande parte simbólica ou alegórica. Então um ateu falar graças a Deus é antes de tudo uma prática de interjeição. Agora eu acho que tem um segundo nível mais profundo possível a resposta a essa pergunta, que é o seguinte, a expressão graças a Deus, ela pode traduzir não graças ao poder do sangue de Jesus, por exemplo, como algumas pessoas falam por aí, o sangue de Cristo tem poder, no sentido mágico da expressão, graças a Deus, mas ela pode, na verdade, no sentido mais sofisticado, representar um certo reconhecimento de que mesmo que você não acredite no Deus dado na tradição judaico-cristã, que é a nossa tradição ocidental, mesmo que você não acredite nesse Deus, ainda assim você deve constantemente reconhecer que você deve agradecer quando as coisas dão certo para você. Reconhecer uma certa reverência à contingência, certo? Uma certa referência à fortuna. Não ficar achando que tudo dá certo na sua vida porque você é super competente, por exemplo. E aí eu lembro, basicamente, aquele texto Eclesiastes do Velho Testamento, da Bíblia Hebraica, O Coelet, que é aquele texto que fala de vaidade das vaidades, no refrão dele, digamos assim, e tudo a nuvem que passa, né? Esse texto deve ser lido, no mínimo, em dois momentos. Você deve ler esse texto no momento da festa da colheita, no judaísmo, para você lembrar que a colheita deu certo porque Deus quis. E você também deve ler na sua vida individual, toda vez que você tem sucesso na vida. Então, no nível mais sofisticado, filosoficamente, eu diria que mesmo um ateu deveria usar a expressão graças a Deus continuamente para lembrá-lo de que os sucessos que ele tem na vida, mesmo que ele não acredite em Deus enquanto tal, são, de certa forma, uma graça da contingência que é essa coisa cega, né? Que domina a vida. Se você acha que tem Deus, então não é, mas se você acha que não tem, é uma certa força cega. E manter você no mínimo nível de humildade em relação aos sucessos que você atinge. Então, nesse sentido, me parece completamente consistente, mesmo um ateu dizer graças a Deus, para agradecer a sorte que ele tem dado.